Desintoquei da Tiger Break Hoje o destino é bailar E de costume eu vou sem cap E na garupa um habitat Pois sem querer fiquei no freche Liguei o modo, atenção Que se a cunhada vê, esquece É só papo de esculação Se a cunhada me vê é fuga Se a cunhada tromba é fuga Se a cunhada me vê é fuga Elas que lutam Se eu trombar, tá cunhada, é fuga Se a cunhada me vê é fuga Se eu trombar, tá cunhada, é fuga Elas que lutam Desintoquei da Tiger Black Hoje o destino é bailar E de costume eu vou sem cap E na garupa um habitat E sem querer fiquei no freche Liguei o modo, atenção Se a cunhada vê, esquece É só papo de esculação Se eu trombar, tá cunhada, é fuga Se a cunhada me vê é fuga Se eu trombar, tá cunhada, é fuga Elas que lutam Se eu trombar, tá cunhada, é fuga Se a cunhada me vê é fuga Se eu trombar, tá cunhada, é fuga Elas que lutam DJ Boy Se eu trombar, tá cunhada, é fuga Elas que lutam Se eu trombar, tá cunhada, é fuga Elas que lutam Se eu trombar, tá cunhada, é fuga A retirement Se eu trombar, tá cunhada, é fuga terre